Tava de boa em casa, torrando meu balão Ela toda excitada, mandou mensagem então Falou que queria fuder, sentindo a brisa do boldão O safada gostosa, senta na piroca Cretina ordinária, senta na minha vara Vem jogando esse bundão e a perereca sem cuchar Vem jogando, vem jogando, vem jogando esse bundão Vem jogando, vem jogando, vem jogando esse bundão E a perereca sem cuchar, vem jogando esse bundão E a perereca sem cuchar Tava da gostosa, senta na piroca Tava da gostosa, senta na piroca Cretina ordinária, senta na minha vara Vem jogando esse bundão e a perereca sem cuchar Vem jogando esse bundão e a perereca sem cuchar Tava da gostosa, senta na piroca Safada gostosa, cê tá na piroca Tava de boa em casa, torrando meu balão Ela toda excitada, mandou mensagem então Falou que queria fuder, sentindo a brisa do bordão Safada gostosa, cê tá na piroca Cretina ordinária, cê tá na minha vara Vem jogando esse bundão e a perereca sem cuchá Vem jogando, vem jogando, vem jogando esse bundão Vem jogando, vem jogando, vem jogando esse bundão E a perereca sem cuchá Vem jogando esse bundão e a perereca sem cuchá Tava da gostosa, cê tá na piroca Tava da gostosa, cê tá na piroca Cretino ordinário, cê tá na minha vara Vem jogando esse bundão e a perereca sem cuchá Safada gostosa, cê tá na piroca Té, cê é o DJ, Cris, cabelinho do BD, toca pra caralho